Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, hoje eu vou enviar três pedidos de uma vez, então eu separei aqui e vou mostrando pra vocês um pouco e fazendo a embalagem a gente vai conversando sobre isso. Como sempre eu tô correndo, né, gente? Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um e acho que vou ver se eu coloco um vídeo, assim, separado de cada um pra vocês verem. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like agora no comecinho, gente, pra ajudar e bora falar de crochê, né? Bora mostrar essas encomendas prontas. Vou mostrar primeiro, assim, meio de relance e depois eu volto dando alguns detalhes maiores sobre cada um deles. Gente, olha que lindeza esse... Ai, meu Deus! Centro de mesa. Eu fiz o centro de mesa seguindo o passo a passo que eu já coloquei aqui no canal, vou deixar o link na descrição, tá? Mas aí, gente, o barbante, ele vem muito grosso, então eu tive que fazer algumas adaptações, assim, eu tentei diminuir um pouquinho, mas ele ficou embabando. Então, eu falei assim, ah, vou fazer do jeito que tem que fazer mesmo, pra ele ficar bem bonitinho, e ele ficou enorme. Era pra ser com 42cm, acabou ficando com 45cm. Mas como é centro de mesa, né, tá ótimo, vai ficar mais legal que isso. Inclusive, vou ter que aumentar o preço lá, né, se eu for ficar fazendo nesse tamanho. Mas eu vou fazer um anúncio só de centro de mesa pra colocar essa medida nele certinho. Mas eu amei, e essa cliente, ela pediu também, olha só, dois suplás combinando. Então, tem o centro de mesa e dois suplás pra café em rosa com cinza e branco. O outro pedido é um pedido meio repetidinho, né, que tá sempre entrando por aqui. Ai, eu fiz de brinde, ó, um porta-copo rosa com a bordinha cinza, a mesma coisa daqui. Esse pedido aqui, ela pediu dois suplás modelo candy, né, em azul claro, lilás, amarelo, rosa claro e finalizando com verde claro. São só duas peças, eu fiz pra ela também um porta-copos, ó. Fiz com o mesmo barbante. Sempre que eu tiver tempo, eu vou fazer o porta-copos, né, o brindezinho da pessoa com o mesmo barbante da encomenda. Porque eu acho que mostra, assim, que a gente deu, colocou, assim, um carinho a mais, dedicou um tempinho a mais. Mas eu não vou prometer que eu vou fazer isso todas as vezes, porque pode ser que eu não tenha tempo. Então, entre atrasar a encomenda ou mandar sem brinde, eu prefiro mandar um brinde, assim, de uma cor que talvez não combine tanto, mas que chegue lá tudo no prazo certinho pra agradar a cliente. Aqui, ó, a mesma coisa desse, só que esse aqui tá um pouquinho, o verde, ele tá um pouquinho mais forte, olha só. Então, aqui, ó, azul, lilás, amarelo, rosa claro e verde. Se você reparar, esse verde aqui tá mais claro do que esse. Nossa, tá ficando claro, escuro, né? Ó, esse verde é um pouquinho mais escuro do que esse, porque esse aqui eu tinha só um pouquinho, né? E daí eu fui fazer, esse não dava, o biquinho desse não dava. Aí eu peguei, abri um pacote novo e ele veio mais escuro. Esse aqui é o Eco Brasil Soberano. O Eco Brasil Soberano é um barbante que é uma delícia de trabalhar, eu recomendo bastante. Mas ele muda, eita, ele muda muito a tonalidade. Então, às vezes você compra e ele vem bem clarinho, e na segunda compra ele já vem bem mais forte. Eu acho lindo os dois, tá, gente? Esse daqui tá lindo. Aqui no vídeo ele tá até mais bonito do que pessoalmente, né? Mas ele tá lindo os dois. Mas eu gosto, assim, eu queria um que ficasse sempre bem próximo. Ele tá bem diferente, tá vendo? Mas não tem problema. Eu nem consigo decidir se eu gostei mais desse tom de verde, nesse suplã, ou se eu gostei mais desse. A claridade aqui não tá ajudando muito, né? Então, e ela também ganhou um porta-copos combinando. A diferença é que aqui eu usei o mesmo verde que eu usei nesse biquinho. Nesse daqui eu usei o verde, claro, igual desse biquinho. E agora, as encomendas que eu vou embalar hoje são essas. Eu tenho mais coisas pra enviar, mas não vai dar tempo. Então, eu vi que a hora foi adiantando, vou enviar esses aqui. E aí sim eu continuo finalizando e fazendo a embalagem dos outros. Tudo dentro dos horários combinados, né, gente? Então, bora lá, vou embalar e vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Vou começar a embalar por esse daqui, gente. Esse pedido, ele vai pra São Paulo. São Paulo, São Paulo mesmo. Então, um... Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome. Um centro de mesa, eu fico querendo falar suplá, sabe? Um centro de mesa com 45 centímetros. Gente, tá perfeito e tá enorme. Eu não peguei um vaso, nem nada aqui que devia ter pego, mas olha só o tamanho que fica só de eu colocar uma xícara e um vasinho pequenininho. Dá pra pôr um bule, dá pra pôr bastante coisa. E o legal é pra usar como centro de mesa mesmo. Então, você coloca lá no centro da sua mesa, coloca um vaso aqui e fica perfeito. Todo mundo sabe como é que eu uso o centro de mesa, né? Mas eu tô aqui querendo ensinar. Aí, como que eu vou embalar? Eu vou... Eu tenho esse papel craft aqui, eu já tinha mostrado pra vocês... Gente, eu nem sei quanto tempo faz, faz meses. E eu acabei não usando porque eu tava tentando finalizar um outro que era menor. Só que daí eu comprei esse daqui, ó, na mesma época. E ele é um papel que é semi-craft. E o que que significa? Ele é... De um lado ele é áspero e do outro lado ele é mais brilhante, tá vendo? Eu comprei na mesma época que aquele lá, mas eu sabia que se eu começasse a usar esse daqui eu não ia usar o outro por implicância, por ele não ser brilhante. Mas, vocês acreditam que eu fui pegar o outro lá, vi esse e resolvi usar? Por quê, né? Porque eu sou dessas que muda as coisas toda hora. Então, enfim. Aí eu vou usar ele porque, nesse caso aqui, eu preciso de um papel que seja mais largo e maior. Então, assim, sem medida mesmo. Peguei aqui a régua grandona, porque tava aqui fácil, né? Mas, sem medida mesmo, eu vou cortar mais ou menos aqui e vamos ver se dá certo. Opa! Só cortei aqui rasgandinho mesmo pra poder dobrar ali. E aí é legal, ó. Desse lado ele é bem áspero. E desse lado ele é lisinho, ó. Tem um brilho. Enfim, né, gente? Na verdade, também, o outro que eu tava usando era um pouquinho mais estreito. Então, acho que esse aqui ia ser mais interessante. Vou dobrar o centro de mesa. Eu sempre tento dobrar ele meio quadradinho, por causa da embalagem que eu vou enviar. Eu pensei de mandar redondo, sabe? Mas não dá certo, então vai assim, quadradinho mesmo. Vamos ver se vai dar certinho, gente. Aí, aqui, eu queria mandar de uma forma bonitinha, né? Pra... Porque o craft não é um papel lindo, maravilhoso, né? Então, eu decidi que eu vou colocar um adesivinho. Olha. Eu tinha feito esse adesivo aqui, ó. Eu tenho uma xicrinha. Então, já faz tempo, né? Eu nem uso, gente. Essas coisas a gente inventa, depois, quando a gente percebe, a gente acaba nem usando de verdade. Eu, pelo menos, não uso. Então, olha só. Eu mesma que fiz, tá? Comprimindo a minha impressora. Esse adesivo que eu comprei é super grosso. É um papel adesivo 320 gramas. Acho que era o que tinha lá na época. Quando eu comprei a impressora, tinha desconto em alguns papéis lá e eu comprei todos. Olha lá. Ficou torto? Ficou. Vamos ver se eu consigo consertar, meu Deus. Prontinho. Aí, ela encomendou também esses outros dois, ó. São suplazinhos de café. Como eu tô usando ali o papel craft, acho que eu vou enviar... Não, eu vou enviar sem ser craft mesmo, porque... Tá dando uma diferenciada aqui, né? Mentira. Mudei. Vou pegar os papéis que eu tinha impresso recentemente. E eu tinha um bem bonitinho, diferentinho. Deixa eu ver se eu acho aqui, daí eu coloco nele. Aí, eu vou usar nesse. De flor. Aí, eu queria um de bulinho pra mostrar pra vocês. Imprimir um bulizinho tão bonitinho. Sempre me enrolo, né, gente? Nossa, eu não posso ter muita opção, sabia? Achei. Se eu fizer várias coisas diferentes, eu acabo ficando confusa na hora de escolher. Acho que sou uma pessoa que não é muito boa pra escolhas, ó. Esse daqui, ó. No vídeo não tá aparecendo tão bonitinho, deixa eu ver. Olha só que lindo. E ele é um bolinho e uma xicrinha. Aí, como ele tem esse detalhe assim que é azulzinho, eu achei que lindo, lindo, lindo. Então, eu vou usar esse daqui pra embrulhar aqueles dois. Tem blog de produção das minhas peças, então, lá por lá, vocês conseguem ver qual barbante que eu utilizei. Mas, basicamente, nesses aqui que eu tô fazendo com rosa, cinza e branco, eu tô utilizando os barbantes da marca Lima. Inclusive, eu comprei bastante, gente, barbante da marca Lima. Porque, quando eu encontro uma marca que tem o barbante na cor que eu gosto, Se eu tiver dinheiro, eu já compro logo uma quantidade grande, porque já aconteceu, deu... Ah, eu amei. Por exemplo, antes eu usava muito joca, né? E aí, mudou a tonalidade. Agora, eu não tô achando mais o barbante na cor rosa que eu gosto. Então, fiquei traumatizada, né? Porque é tão bonzinho quando a gente... A gente quer usar de uma forma e não consegue, né? Então, aqui tá os bilhetinhos, ó. Deixei tudo adiantadinho. Por assim. Vou usar esse papelzinho aqui, que eu cortei mais estreito. Eu sempre tento aproveitar os papéis que eu tenho, as beiradinhas do papel que eu vejo que vai sobrar, e eu coloco um desenho lá pra poder usar como etiqueta, como esses rótulosinhos, né? O máximo que eu consigo, eu aproveito. Olha que belezinha que fica. Eu acho tão bonito, esse aqui é tão simples, mas fica tão legal. Então, tá aqui, ó. Já vou colocar no envelopezinho, tá aqui os cartõezinhos que eu quero que ela leia certinho. Vou colocar aqui. Vou colocar o clips. E olha que fofinho, já faz tempo que eu imprimi esse aqui, ó. Um mimo pra você. Aí, eu que montei essa arte aqui. Peguei vários pedaços de arte que já tinha, pronto, e misturei. E coloquei, peguei esse desenho, coloquei nesse fundo que já existia, apaguei o que tava escrito aqui e escrevi um mimo pra você. Então, eu vou ter que colocar no saquinho, acho que no dia 26 por 36 dá certo. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu vou aproveitar pra conversar, né, gente? Se aqui cabe assim, vai ter que caber, né? Acho que se eu tivesse planejado a dobra, não tinha dado tão certo, hein? Aí, eu tô... Eu tenho que arrumar o cadastro lá desse... Do centro de mesa. Eu quero fazer um anúncio só pra ele, sabe? Porque acaba que as pessoas estão comprando ele pelo anúncio do... Anúncio do suplá, por isso que eu confundo na hora de falar, porque... Pelo que tá escrito lá. Eu vou mandar um bilhetinho ali, que eu imprimi, que tá escrito assim, ó. Persista. A única pessoa que pode determinar se você é capaz ou não de algo, é você mesma. E você sabe que é capaz. Continue. Uma mensagem assim, às vezes a pessoa tá precisando ouvir uma mensagenzinha motivacional, né? Eu espero que... Que ela goste e que motive ela. Persista, persista. Por mais difícil que as coisas estejam, persista, gente. Tô enviando com muito, muito carinho. Eu espero que ela fique super feliz quando ela receber. Agora aquela parte que é sempre igual, né? Gente, se vocês não tão conseguindo vender, eu vejo algumas pessoas falam pra mim assim... Ah, faz tempo que eu coloquei coisa lá no Shopping e eu não vendo nada. Eu tô prometendo sempre fazer um vídeo, né? Conversando com vocês sobre isso, né? Ensinando, porque eu acho que, né? Cada um tem a sua experiência. Mas falando pra vocês as coisas que eu acho que são... Que deram certo e as coisas que deram errado. Até tem um vídeo aqui falando sobre isso, mas eu acho que agora eu tô mais experiente nesse assunto. E dá pra falar mais um pouco. Mas eu realmente tô sem tempo, gente. Nem tanto por causa do crochê. Mas porque tá tendo uma obra aqui em casa. E fica muito barulho. Então, é difícil de falar, explicar essas coisas assim. Eu gravo aqui na hora que dá certo. Então, tem um pouco de paciência. Que logo, logo vai sair aí o vídeo pra contar pra vocês como que é. Então, primeiro, tá pronta. Bora pro próximo. Esse pedido, ele vai pra Barra Mansa, Rio de Janeiro. Então, ela pediu quatro peças do suplá modelo Candy. Olha que fofura. São quatro peças desse daqui, né? O suplá Candy pra café, tá, gente? Ele fica medindo em média 25, 26, às vezes até 27 centímetros. Vou usar essa régua gigante aqui. Tá mais fácil. Ó, esse daqui, por exemplo, ficou com 27 centímetros. O tamanho pode variar um pouquinho de acordo com o fio que eu tô usando. Então, né? É sempre bom falar isso porque às vezes a... Às vezes eu falo 27, daí alguém pode ser que faça e ficou com 25. Aí, ela achou pequena, né? Pequeno. Ou o próprio cliente, né? É bom sempre a gente falar, gente, que tem variação. Esses dias eu fui ver um negócio pra comprar, que eram umas colheres lá com cabo branco, que eu tô naquela saga ainda, né? Dos colheres com cabo branco. Aí, na descrição, tava escrito assim, ó. Favor considerar um centímetro, uma diferença de um centímetro para mais ou para menos, né? E assim, uma colher, né? Uma colher é feita com forma, sei lá como é que é feito isso, né? Mas, teoricamente, é fácil porque uma fábrica faz tudo igual. E ele coloca lá, favor considerar uma diferença de até um centímetro. Por que a gente fica tão, assim, biptolado nessa história de tentar mandar o negócio no tamanho exato, exato, exato? E a gente não... A gente parece que cria um bloqueio. Não, eu tenho que fazer exatamente assim. Não, vamos colocar também, que pode ter uma diferença de um centímetro. Porque pode ter. E não é uma coisa que a gente consegue controlar. Porque, às vezes, o barbante vem super grosso, às vezes, vem super fino. E a gente fica ali naquele sofrimento, né? Tentando fazer com que aquilo seja atendido da forma que a gente marcou. Mas, às vezes... Quantas vezes a gente compra um barbante, por exemplo, e lá tá escrito assim, que é 600 gramas. Aí você vai pesar e não tem 600 gramas. Porque tudo pode ter uma variação. Se a gente aceita isso da fábrica de barbante, que, teoricamente, é tudo feito no automático, né? Por que que o nosso tem que ser exatamente igual? A gente se cobra demais, se exige demais. E aqui eu tô falando isso porque eu faço. Ó, de brinde pra ela vai o porta-copos rosinha, com a beiradinha verde, exatamente no mesmo tom que eu usei ali, tá? Esse aqui eu deixei uma bordinha, olha que belezinha. Pensando em dobrar aqui, ó. E prender lá. Vamos ver se fica legal? Ó. Assim, ó. Fica bonitinho, né? Mas eu não abro mão de colocar o clips. Eu acho que fica mais bonitinho. Olha só. Então, tá aqui. Saquinho de 26 por 36 também. Gente, eu peguei uma promoção. Espero que dê tudo certo, que eu receba direitinho. Mas eu peguei uma promoção de envelope desses aqui. Com tamanho de 30 por 40. É 32 por 40. E eu não vejo a hora de receber porque eu quero colocar... Ficar meio que padronizar o saco, sabe? Pra poder registrar lá na própria Shopee. Um, peraí, um pouquinho. Pra eu não ter que ficar, sabe? Com todos os... Com vários sacos de vários tamanhos diferentes. Que quanto mais a gente padroniza as coisas, mais fácil fica pra gente se organizar. Então, eu não preciso ter... Eu gosto mais do saquinho de 26 por 36, que é esse que eu tô usando aqui. Porém, se eu tiver só os saquinhos de 30 por 40 e eu conseguindo um preço bem próximo ou igual ao de 26 por 36... Eu vou ficar comprando só de 30 por 40. Porque assim, eu não preciso tá repondo toda vez saquinho. Às vezes acaba um... Eu tenho bastante do outro e acaba um. Agora, por exemplo, aconteceu isso, né? Eu tenho bastante saquinho de 26 por 36 e acabou... Acabou não, tem alguns ali, acho que tem 3 ou 4 saquinho de 30 por 40. Então, quer dizer, eu vou ter que repor o de 30 por 40 tendo um monte de saquinho de 26 por 36. E daria pra eu usar tranquilamente, né? O de 26 por 36 pra... Aliás, o de 30 por 40 pra enviar essas encomendas. Por isso que eu resolvi padronizar. Vou colocar... Padronizar, sim, na medida do possível, né? Tem sempre uns pedidos que não dá, que a gente acaba até adaptando tendo que mandar em caixa. Mas... Acaba sendo mais econômico e mais... Fica mais fácil da gente se organizar, assim, na quantidade de reposição que a gente faz. Pelo menos pra mim tá sendo assim. Mas tem coisas que a gente só vai percebendo conforme vai aparecendo a necessidade. Não é verdade? Então, você tá... No começo, você compra ali 50 saquinhos. No começo, eu comprava de 10, gente. Eu vendia tão pouquinho. Então, tá aqui esse pedido pra Barra Mansa, Rio de Janeiro. Agora, vamos pro próximo. O próximo é um pedido parecido, né? São só duas peças do suplá. Modelo coral também. Aliás, modelo coral, não. Modelo flor. Igual aquele lá. A diferença que esse aqui, a bordinha tá um pouquinho mais clara. Vou começar pelo porta-copos que eu fiz. Exatamente igual, gente, aquele porta-copo que tá ali. Aliás, né? Corrigindo aqui. Exatamente iguais as cores que eu usei pra fazer esse rosa e esse verde. Esses dias eu comentei, né? Não sei se eu já postei o vídeo, mas eu vou falar de novo. Uma pessoa comentou comigo que eu tava mostrando muita coisa repetida. Que os vídeos estavam ficando chatos, né? Aí, gente, o que que acontece? Eu quero... Eu coloco pra vocês o que realmente eu tô fazendo, sabe? Seria muito mais fácil pra mim fazer um monte de peça e vir aqui fingir que são peças... As peças que eu vendi esse mês, né? Seria mais fácil por quê? Porque daí eu faria coisas diferentes, eu estaria mostrando um monte de coisa diferente aqui todo dia, não é verdade? Só que assim, por que fazer isso? Por que deixar uma pessoa do outro lado achando que se ela fizer a mesma peça que eu, ela vai vender? Sendo que é mentira, né? Vou mandar pra ela esse daqui. Vamos mandar o de florzinha. Né? Eu acho que eu só atrapalharia a venda das pessoas. Então, se você fizer exatamente a mesma coisa que eu faço, talvez você não venda nada. Porque as pessoas acabam comprando de mim por causa de mim, né? E assim, por causa de mim, porque eu sou uma pessoa especial, maravilhosa. Não, por causa que eu tenho o meu jeito de embalar, eu tenho o meu jeito de mostrar a peça. Aí, às vezes, você precisa de um modelo que ele represente você, né? E daí, você acaba ficando mais fácil, mais prático pra você, né? Então, o meu conselho é assim, ó. Testa. Vai testando pra saber. Parando um pouquinho a conversa pra falar. Então, eu tenho esse saquinho aqui, ó, de 20 por 30. Quando eu vendo só duas peças, esse tamanho aqui é o tamanho perfeito, ó. Pra pôr. Eu coloco aqui o brindezinho. Aí, fica mais fácil pra eu colar até a etiqueta aqui, ó. Fica bem quadradinho. Às vezes, quando eu acho que vai dar um volumezinho, eu viro o brindezinho ao contrário. Aí, a etiqueta vai aqui, ó, certinho. Então, agora, eu confiro aqui na etiqueta primeiro. Kit com dois flor candy de 25 centímetros. Ah, e esse pedido vai pra São José do Rio Preto. São Paulo. Sabe o que eu já pensei de fazer? Pegar um papelão. O que eu acho de papelão normal mesmo? E colocar dentro pra poder pôr o suplá. Pra ele preencher tudo. Aqui o papel, sabe? Mas, né? Ainda não fiz isso. Até porque eu fico pensando que talvez vai dar alteração no peso na hora de embalar, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente envia. Às vezes, você quer mandar um brinde junto pro cliente. E quando você vai ver, aquele brinde alterou o peso. E essa alteração de peso, ela acaba influenciando no valor total lá do frete, né? Então, voltando lá na conversa, né? Daí a pessoa falou pra eu que eu tava mostrando a mesma coisa muitas vezes, né? Mas eu tô mostrando que eu realmente vendo. Eu acho que é válido isso, sabe? Se você tá querendo fazer uma pesquisa de coisas que vendem, assim, que você acha que vale a pena, né? Ou, às vezes, é... Conhecer a minha experiência, mas a minha experiência de verdade. Não a minha experiência que eu poderia muito bem tá mentindo aqui falando pra vocês. Ah, eu só tô vendendo suplá de 37 centímetros. Ah, são um milhão de suplá de 37 centímetros que vocês vão vender. Não é verdade, porque o suplá de 37 centímetros, ele sai bastante. Só que, depois que eu comecei a postar os de 25 centímetros, que são pra café, deu uma queda muito grande. Porque, apesar da pessoa querer o suplá de 37 centímetros, ela quer o suplá maior, ela quer pelo preço do de 25. Ela quer pagar barato no suplá, né? Então, daí, ter o pequeno é bom porque você tem uma opção pra dizer que não. Assim, olha, se você quiser maior, eu até faço maior, mas é mais caro. E, gente, antes eu tinha pena, tinha vergonha, medo, não sei. Eu tinha medo de perder a venda, na verdade. Quando eu falava o preço, por exemplo, o de 25 centímetros é 10, 12 reais. Aí a pessoa, você não faz com 37 centímetros? Aí pega e fala, ah, eu faço sim. Aí eu ficava pensando, poxa, como ela entrou em contato por conta do de 25 centímetros. Ela não vai querer comprar o de 37, porque vai estar mais caro. Vai estar 18, 20 reais. Dependendo do modelo, venda até por 25. Todos no barbante, 85% algodão, tá, gente? Não faço no 100% algodão, não. Não tô fazendo no momento, né? Confio 100% algodão, não. Então, aí eu ficava com receio de falar que aquela peça seria mais cara. Mas isso é bobeira, porque quem quer uma peça mais cara é ela. Ela tá fazendo questão de ter uma peça que é maior e é mais cara. Se ela achar que não dá pra ela pagar, daí é uma coisa dela, né? Às vezes a gente queria o melhor, mas não tem. Quantas vezes eu quis uma coisa que era muito melhor e não comprei porque era mais cara? Então, é uma coisa pra você se organizar e comprar. É assim que eu faço com as minhas coisas. Se eu quero muito uma coisa que tá cara, eu tento juntar o dinheiro ou junto o limite no meu cartão de crédito e compro. Ok, gente. Então, hoje vão esses três pedidos aqui. O que eu faço agora? Eu deixo reservadinho aqui. Daqui a pouco meu marido chega e leva pra mim, né? Às vezes ele leva, às vezes o meu filho leva, às vezes eu levo. E às vezes eles vêm buscar aqui. Tudo depende dos negócios funcionarem corretamente. Tem uma postagem, que é uma postagem não, um tipo de coleta que eles fazem na sua casa. Mas eles também te dão a opção de você levar lá. E é assim, uma caixinha de surpresa. Toda vez que você imprime a etiqueta pra enviar, você fica sabendo o que é que vai aparecer. E é ruim porque quando é pra eles virem buscar em casa, eles demoram muito pra vir, sabe? Às vezes nem vêm. Então, eu acabo desesperada ligando pra Deus e o mundo pra ver onde que eu poderia levar pra não perder, né? Não acontecer o cancelamento desses pedidos. Mas eu vou depois explicar pra vocês direitinho, tá? Sobre isso, sobre como tá sendo. E é uma dica que eu vou dar pra vocês. No próximo vídeo que eu for falar sobre vendas online, tem que tá ali com a cabeça em dia, sabe? O psicológico tem que tá já controlado. Senão você surta, porque toda hora aparece um problema. Mas, gente, é isso. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha um pouquinho da sua experiência, né? Sobre as coisas que eu falei. E bom crochê!